Abertura Eu desisto Não existe essa manhã que eu percebia Um lugar que me detrego ou me sorria E uma gente que não viva só pra si Só encontro gente amarda mergulhada no passado Procurando repartir seu mundo errado Nessa vida sem amor eu aprendi Todos os velhos vão juntinhos Somos cegos e cativos No deserto do universo sem amor E é por isso que eu preciso De você como eu preciso Não me deixou só minutos sem amor Vem comigo Meu pedaço de universo é no teu corpo Eu te abraço por promesso no teu corpo E em teus braços de universos a canção Ei, que eu digo Que estou morto pra esse triste mundo antigo Que meu porto, meu destino, meu abrigo São teu corpo, amante, amigo Em minhas mãos São teu corpo, amante, amigo Em minhas mãos São teu corpo, amante, amigo E em minhas mãos São teu corpo, amante, amigo Vem comigo Eu nasço de universo é no teu corpo Eu te abraço por mim Eu nasço de universo é no teu corpo E em teus braços de universo é no teu coração E em teus braços de universo é no teu coração Minhas mãos são teu corpo amante, é vivo em minhas mãos, são teu corpo amante. E é vivo em minhas mãos. Aplausos